Bom dia, doutor Fábio. Como serão as suas apresentações essa semana aqui? Estragando e Bruno, vocês que quiserem seguir, batem-mão diferente dos outros, falaram daqui a pouco, primeiro rodízio, depois da Amazô, para vir e não é. Todos três boicapos. Doutor Fábio. Doutor Fábio, você não deu as três boicapos, não tá de boicapos. Vai parar. Vai dar... Vai engolir? Eu sou boa em casa, não é fora não. Viz de Maria. E a parcial atualizada do Campeonato Nacional Portal, animando o buché da categoria profissional, lidera a Rivi e Noca, 85 pontos. Segundo colocado é o Dondon, 80 pontos, empatado com a Cora, a Praia Santana e também a Polotins e a VZ. Na quinta colocação, o Ayrick Presuro de 20 com 75 pontos, são os cinco primeiros animais da categoria profissional. Também trazendo a parcial da categoria vaquina profissional, Campeonato Nacional Portal, vaquina, lidera a Carlinho Timóteo, 90 pontos, empatados na segunda colocação, Cacazinho e o Bruno Silva, ambos os competidores com 75 pontos. Na quarta colocação, Valter, deixa a ver a 70 pontos, e o quinto melhor vaquina da temporada até o momento é o Neta Caivó com 65 pontos. Esses são os cinco primeiros competidores da categoria profissional. De volta as peças de vaquejada, o grande Didi, uma lenda viva ainda, um dos vaqueiros milhão que eu já conheci, o rio para o doutor Marco, lá do Cariri, está de volta correndo aí o Márcio, profissional. E essa perna lá é tão bonita. Não me diga que é Luciano na esteira. Obrigado, senhor. Boa tarde, Brandão. Bom dia. Bom dia, senhor Brandão. Bom dia, Brandão. Você está bem? Boa, doutor. O marco de mulher, deve ter a mão na cidade, e não tem essa semana, vai ter que ir embora, e não tem que ir lá em casa, viu? Ah, tá. Não, meu irmão, só vou repartir o meu papo ali, irmão. Se ele não é, não tem que ir lá, não tem que ir lá, não tem que ir. O marco de mulher, deve ter a mão na cidade, e não tem que ir lá, não tem que ir lá. Não tem que ir lá. Reino, �ói isso aqui, irmão. O marco de mulher, entrepreneurial, Tchau, tchau.